Eu comecei criança, por causa da minha mãe, que fazia bordados. Então, por causa da minha mãe, hoje em dia, eu sei fazer vários tipos de bordado. Aí a minha mãe começou a me ensinar o crochet. E aí, depois de adulto, é que eu vi a necessidade, procurei saber e descobri sobre a carteirinha do artesão, que dá muitas vantagens. Consegui a minha carteirinha e comecei a trabalhar profissionalmente mesmo. Não era só um rodo, só um passapento. E a partir daí, eu não descobri mais. Hoje em dia, o meu trabalho é com o crochê e faço várias peças. Eu faço desde acessórios no crochê, brinco, coliseiros, colares, objetos para casa de decoração, remontados, tapetes, prezeiro de cama, roupas também. Esse auxílio também, eu descobri ele com a ajuda da minha mãe. E fui lá e fiz a inscrição. E depois, eu recebi a notícia de que eu tinha sido contemplada com o auxílio. E isso veio para mim num momento muito importante, porque eu estava com contas atrasadas, muitas contas atrasadas. A gente estava realmente muito necessitada. Consegui comprar material, consegui fazer, profissionalizar mais ainda o meu trabalho com artesã. E por causa disso, eu consegui uma vaga na CETUR, para mim estar participando agora do Brasília Iluminado. Por causa do meu auxílio. Se não fosse auxílio, hoje eu não sei o que eu teria feito.